Hoje o enfoco é grande, né cara? Hoje o enfoco, que é o nome desse quadro, enfoco, foco em, como vocês quiserem chamar, ele é de uma elegância, de um nível de competitividade, desde que o Vidal se acertou com o Atlético, podemos dizer assim, é até difícil pensar o termo de uma negociação que aconteceu tão no escuro, né? O Atlético, basicamente, quando a gente foi perceber, já tava com o Vidal, com viagem marcada, não teve nem toda aquela negociação, eu lembrei muito dos meus tempos de esporte era ativo, cara, pra quem não sabe, eu trabalhei hoje, o que é TNT Sports antes era esporte era ativo, e desde quando eu trabalhei lá, já tinha direito da Liga dos Campeões e tudo mais, e eu lembro, cara, de fazer jogo do Vidal pelo Bayern, jogo do Vidal pela Juventus, campanhas relevantes, cara, semifinal de Liga dos Campeões, final de Liga dos Campeões, e eu sempre era muito encantado no nível de competitividade do Vidal, né? Eu lembro daquele meio campo de Pirlo, Vidal e Pogba, nossa mãe do céu, era surreal que o Vidal tinha que correr ali pelos dois, e ele dava muita conta, né? O Bayern também era um leão, eu lembro de uma semifinal de Liga dos Campeões, eu acho, contra o Real Madrid, cara, que o Vidal jogou tudo e mais um pouco, e ver esse cara no Atlético é empolgante, assim, são experiências que, óbvio, tá numa reta final de carreira, mas são experiências únicas, ver um cara tão pesado, poder trabalhar fazendo análise, e cobrindo um cara tão pesado quanto o King Arthur e o Vidal, né? No Chile também jogou muita bola, muita bola, muita bola, e eu acho que o Vidal, ele tem, ele tem um desafio, que é tirar das palavras e mostrar pra exigente torcida do Atlético, e acho que o Vidal, pela repercussão na internet, já entendeu quanto a torcida do Atlético cobra, quanto a torcida do Atlético é exigente, que essa vinda pro Atlético não é uma vinda à toa, não é uma vinda pra se divertir, ele não tá vindo passar férias em Curitiba, acho que se ele fosse passar férias, ele escolheria o Rio de Janeiro, sabe? Ele vem pra Curitiba pra sair daquela zona de conforto que ele tava no Flamengo. O Vidal, ele já tava muito bem acomodado no Flamengo, ganhando um salário muito maior num clube que dificilmente ele seria lembrado, cara. O cidadão do Flamengo mal lembrava do Vidal, tem Vitor Hugo, Matheus França, Gerson Arrascaeta, Everton Ribeiro, tanta gente na frente dele, sabe? Que, pô, sair do Rio de Janeiro pra ele é ter holofote nele. Se ele escolhesse Santiago, se ele escolhesse, é outra cidade além de Curitiba, o Vidal ganharia muito mais peso, acho que no Atlético ele ganha mais peso, e ele precisa corresponder a essa expectativa, ele precisa corresponder a esse peso. Não é simples você ser Arturo Vidal, sabe? Ele, ao longo da carreira, ele construiu uma imagem de um jogador, de um líder, de um cara competitivo que chega pra somar, que chega pra, assim, contribuir pra qualquer contexto do que ele vá. Se ele fosse pro Colo Colo, ele iria contribuir, se ele viesse pro outro clube do futebol brasileiro, e provavelmente ele iria contribuir, futebol argentino, se falou do Vidal no boca, ele iria contribuir, acho que vai contribuir no Atlético, como contribuiu no primeiro momento, antes de, podemos dizer assim, se desmotivar no Flamengo. Então, é... a gente quer ver em campo, né? Porque na teoria é muito bonito, porque na teoria faz muito sentido, porque na teoria é impossível a gente não ser saudosista nessa questão Vidal. É impossível a gente não olhar pra trás e lembrar do Vidal, como eu falei, que me impactou muito, me impactou quem acompanhava o futebol europeu, quem acompanhava o futebol de seleções. Então, a gente quer ver isso no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, a gente quer ver isso nos jogos normais, assim, sabe? Nas disputas por vagas na Libertadores da América contra o Bolívar. Acho que contra o Bolívar, inclusive, vai ser ótimo ter o Vidal, que é um cara que sabe tranquilizar o jogo, um cara que vai saber girar a bola, vai saber também fazer falta na hora certa. Pode parecer uma loucura do que eu tô falando aqui, tá? Pode parecer uma verdadeira loucura, mas acho que o Atlético precisava de alguém que saiba fazer falta. O Atlético, ele tem muita dificuldade de controlar a transição. Eu vejo, por exemplo, sei lá, o Palmeiras. O Palmeiras, quando um time transiciona pra pegar o Palmeiras correndo pra trás, cara, os jogadores puxam, os jogadores dão um jeito de parar, o Atlético não consegue fazer isso. Isso me irrita muito, cara. Isso me irrita muito. Acho que o Vidal vai trazer essa malandragem, vai trazer essa expertise pra um time que, querendo ou não, é jovem, né? A gente tem nossas referências, mas, querendo ou não, é um Atlético jovem e um Atlético que busca estabelecer referências. Porque em 2021, talvez seja o nosso ano mais bem-sucedido em relação a isso, a gente tinha Nicão, Thiago Eliano e Santos. E eram os caras que levaram o Atlético pra frente, eram os caras que levaram o Atlético naquele ano muito bem-sucedido nas Copas e tava muito claro que eles eram as referências. Aí em 22 vem o Marlos, não consegue se estabelecer, mas chega o Fernandinho e vai muito bem. Acho que o Pablo também ocupa um bom lugar nesse sentido. Aí em 23 tem a chegada do Vidal que vamos torcer, né? A intenção é que ele possa ser um grande líder, ele possa ser um cara diferenciado também nessa questão do grupo. Como vocês sabem, eu sempre venho trazer pra vocês aqui odds importantes. O que que são odds? São... é um número que seu dinheiro se multiplica quando você faz uma aposta, tá? Já tô respondendo isso aqui pra vocês, eu vou botar na tela essa aqui, por exemplo. Od 2.10 do... do Vitor Rock. Se o Vitor Rock... calma aí, gente. Tomar uma aguinha na minha garrafa da KTO. QR Code na tela da KTO. Se o Vitor Rock ou fizer um gol ou dar uma assistência, seu dinheiro multiplica por 2.10. Vou fazer a simulação com você. Tu botou cenzão lá na KTO. Quer pagar um lanche maneiro nesse domingo pra família e tal? Botou cenzão lá na KTO. Cenzão virou 120 porque você usou o código 3 pontos e você ganha 20% de bônus. Se você botar 120 vezes 2.10, você ganha 120. Tu ganha mais 120 porque o 2 dobra. Você ganha 132 reais. 132 reais botando 100, tá? 132 reais botando 100. Só quero deixar isso claro pra você. Então, assim, não pede oportunidade não. Vai lá na KTO e você sabe como o Vitor Rock tem uma relevância muito grande na maioria das ações ofensivas do Atlético. Ou gol ou assistência, provavelmente o Vitor Rock vai participar. Então, conto com a moral de vocês. Beleza? Vamos terminar de falar sobre o Vidal, cara. Porque... agora é pensar no Vidal encaixando nesse time do Atlético, né? Como o Vidal vai entrar no meio campo que já tem um cara veterano como o Fernandinho? Como o Vidal vai se estabelecer nessa dinâmica ofensiva do Atlético, defensiva também? Eu acho que o Vidal pode jogar com o Fernandinho, tá? Eu só quero deixar isso claro antes de qualquer análise mais aprofundada. Acho que o Vidal é uma peça que, com o Fernandinho, eles têm capacidade competitiva. Sempre foram dois leões competitivos, né? O Fernandinho chegou até a ser zagueiro. O Vidal já jogou bem mais recuado. Já foi o cara da pressão. Mas eu acho que eles têm muita capacidade de passe. Então, assim, eu acho que o Atlético ganha muito com o Vidal e o Fernandinho dando ritmo ao jogo. Controlando a maneira como o Atlético quer que o jogo aconteça. Então, por isso que eu vejo um match muito grande dos dois. Isso vem de experiência, isso vem dessa bagagem. Então, assim, o Vidal sabe se é o cara do acelera e desacelera. E o Fernandinho também. O Fernandinho também tem esse mecanismo de desacelera muito competente. Então, óbvio, sem bola. Você precisa ter jogadores mais jovens, com frescor maior, pra correr pelos dois? Eu acho que até precisa. Mas você tendo um Canob na frente, você tendo um Roque na frente, você tendo a companhia de um Eric, de um Christian no meio campo, acho que a juventude de Vidal e de Fernandinho podem contribuir bastante. Acho que ele pode jogar mais à frente, mas seria pensando muito mais em pressão do que essa capacidade de jogar entre linhas. Eu gosto de ver o Vidal com o jogo de frente, sabe? Acho que ele, nessa circulação de bola, e na capacidade de encaixar passes em profundidade, ele vai muito bem. E é nessa questão de recuperar a bola mais rápido, né? É um Atlético que vai ter um jogador que, nos duelos, nas divididas, ele pode trazer a posse pro Atlético mais rapidamente, pro Atlético ir atacar de novo. Então, muita expectativa no que o Vidal pode entregar, cara. Acho que pode ser uma contribuição muito significativa pra equipe e torcer pra ele se encaixar o mais rápido possível. E querer, né? Porque, assim, a impressão dos últimos meses do Vidal no Flamengo é que ele não tava querendo tanto. Então, a querência de Arturo Vidal, de King Arturo Vidal, vai ser fundamental. Valeu, rapaziada? Tamo junto e até mais.